... situações a fazer, a resolver, muitas vezes, Senhor, o inimigo tenta nos confundir, mas o Teu Espírito Santo, Ele vem e fala ao nosso coração. Neste momento, Senhor, nós abrimos o nosso coração para Ti. Leva-nos a este lugar, Deus, a este lugar onde podemos ouvir a Tua voz, onde podemos dizer o que é o Senhor que está falando. Fala para Ele neste momento, mexe os seus olhos, levando as suas mãos. Este é o momento de entrega. Este é o momento onde você fala para Ele, Senhor, eu me entrego nas Suas mãos. Me leva para perto de Ti, Senhor. Me leva. Me leva. Me leva para perto de Ti. Me leva onde eu posso ouvir a Tua voz. Me leva. 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 Onde eu posso ouvir A voz Ao meus pés Meu Jesus Me lembra Pra perto de Ti Me lembra Onde eu posso ouvir A Tua voz Pois quanto Ao escutar De todo o coração Obedecer Só pra meu coração Pode ser Tua vontade Pois só Na Tua vontade Eu posso Me compreender Eu posso Me compreender Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Amém. 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 Precisamos ouvir a Tua voz. Saber que é o Senhor que está falando. Aqueles discípulos, oh Deus, no caminho de abalos. Eles caminharam ao lado do Senhor. Eles falaram com o Senhor. Eles ouviram o Senhor falando com eles. E eles estão que serviram a Tua presença. Oh Deus, que possamos servir a Tua presença, Pai. Que possamos ouvir a Tua voz e saber que é o Senhor que está falando. Oh Deus, nos livra de toda a colação do mundo na nossa mente. Nos livra de todos os espíritos em galagóis, Senhor. Nos livra de toda a ansiedade e depressão. Nos livra de toda a tristeza virando os infernos. A Tua palavra diz que há uma tristeza virando os infernos. Que ela leva a pessoa a uma depressão profunda. Oh Deus, nos livra, Pai. Nos livra de toda a ferida na alma, Senhor. Nos livra de toda a raiz e amargura. Nos livra, Senhor, de toda a volta de perdão. Nos livra de todo o mundo em seu medo. Oh Deus, que possamos servir a Tua presença, Pai. Para usar este lugar nesta noite. Este lugar de intimidade contigo. Este lugar de transformação. Este lugar de cura. Oh Deus, para este lugar, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode abraçar esta pessoa que está do seu lado e orar com ela neste momento. Nós vamos ministrar a canção. Tua mesa cura. Hoje nós temos uma mesa preparada na Tua presença. Na presença dos nossos inimigos. A palavra de Deus diz isso. Em Salmos 23. Prepara-me, pois, uma mesa na presença dos meus inimigos. O seu inimigo, o mercado, nem sangue, meu irmão, minha irmã. Mas são os principais em potestade. Deus preparou no dia de hoje. Prepara uma mesa, um banquejo para você na sua frente. Sabe, quando o Senhor, Ele sentava a mesa com os discípulos. Ali Ele contava segredos que Ele contava sobre os discípulos. Ele contava verdades onde só os discípulos, só os índios podiam saber. E esta mesa está preparada para você hoje, minha irmã. Esta mesa está preparada para você hoje, minha irmã. Ele quer falar com você, minha irmã. Ele quer falar comigo. Ele quer falar conosco. Muitas vezes estamos como Marta, ansiosos. Acerca do que fazer, o que fazer, como fazer, o que mexer, o que beber, o que comer. Maria escolheu a melhor parte. E dela não será tirada. E de nós não será tirada. Pois nós estamos aqui pelo Senhor e para o Senhor. Amém. 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 E tem que ir de plano, tem vontade de abrir Os meus esforços não compreendem, os meus esforços não te importam Eu te conheci, quando alguém te ia descançar Os meus esforços não compreendem, os meus esforços não te importam Eu te conheci, quando alguém te ia descançar Em casa, na mesa, em meio de meus irmãos Eu descobri, sou assim Tenho altos mortais, longe das multidões Eu descobri, que sou assim, não consegui A tua bênção é cru, a tua bênção é cru A tua bênção é cru, a tua bênção é cru, a tua bênção é cru A tua bênção é cru, a tua bênção é cru, a tua bênção é cru O Senhor tem lugar pra nós, Pai O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará Deitar nos pais, em vez de espaços